Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu peguei e fiquei tranquilo Aí saí e fui no mercado do meu cunhado Comprei uma latinha e fiquei tomando Aí quando deu 6 horas da noite Aí eu tomei uma latinha Aí chegou com a roçadeira Aí com a caixinha Com a caixinha curtando música E com pendagem Aí com a roçadeira Ele quem? O sardinha Ele disse, você está pensando que só o que? Arrocharam o peso tudo Eu sou mais que peso Aí largou a roçadeira assim Aí quebrou minha caixinha Aí eu pulei assim Ele cortando a caixinha Aí eu digo, não faça isso com a minha caixinha não Ele cortou todinha Aí eu chamei o vizinho Eu disse assim, pichoco, faça isso não Pichoco E o vizinho também Mas aí o cara queria ficar com a sua mulher? Certeza E vocês não são amigos? É amigos Amigo não, porque o carro não tem amigão Mas vocês estão lá tomando cachaça Semana passada hoje em dia, não estava? Eu sou o lexista Mas me diga uma coisa, esse cara estava de olho na sua mulher Por que essa mulher é bonita? Esse cara estava através do Cebrais Todinho do Cebrais me conhece Todinho do Cebrais me conhece Todinho do Cebrais me conhece Mas esse cara de olho na sua mulher? Mas você gosta dela? Mas você gosta dela? Você gosta dela? Sim Estou ouvindo que você é apaixonado A partir de agora A partir de tudo eu gosto Eu gosto ainda um pouquinho Mas a partir de agora Eu vou ver um pouquinho a minha vida Eu trabalho Eu sou trabalhador O trabalho Na igreja aí Eu nem fiz O outro cara lá Ele é casado também? O outro cara lá que está de olho na sua mulher é casado? Sardinha Sim, Sardinha É Sardinha Mas você tem certeza que ele não Chegou a fazer nada com a sua mulher não, né? Aí quem sabe é ela Quem vai dizer é ela Quem sabe é dela Se você visse Sardinha agora o que você dizia a ele? Não, não Se quiser ficar com ela eu posso ficar Mas e você está desistindo tão fácil da mulher assim? Eu sou trabalhador Eu gosto de trabalhar Eu gosto de trabalhar a casa Ganhar dinheiro Mas Pianca Por que vocês colocaram fogo na casa? Não foi eu não Quem colocou foi Sardinha na tua casa? Foi eu de jeito nenhum Foi Sardinha que colocou fogo na tua casa E quem é aquela casa lá que estava pegando fogo da tua? Ah não, é de Sardinha De sério que foi você que deu fogo de espera ainda? De jeito nenhum, jamais E foi Sardinha mesmo que trouxe fogo na casa dele? Não, ele queria me matar com a roçadeira Qual é o nome da sua mulher? Corrinha 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 é bonita? Pra mim ela é Simpática É bonitinha pra mim É bem feita simpática Você não Você vai jogar ela fora assim Você daqui rapaz Os braços dela rapaz Jogar ele pra Sardinha Sardinha Enlata ela ligeiro Mas não pode Não é isso aí? Ser apaixonado por ela Eu conheço Uma apaixonada diferente Não, eu gosto dela É, bem Certeza, eu gosto dela Eu gosto dela demais Eu gosto dela demais Faço uma declaração de amor E pra ela Digo olha, olha Corrinha é o seguinte Vamos acabar com isso E vamos viver nossa vida Só tem pra dizer Que eu sou um cara de 10 anos Um trabalhador Ninguém tá dizendo que você é um cara de 10 anos Um cara de 10 anos Um cara de 10 anos Trabalhador Na hora que você foi fazer amor com ela Em vez de chamar o seu nome Chamou foi de Sardinha? Foi isso que ocorreu? Não Não Diga a verdade Foi verdade ou não? E... foi verdade Que cara consente Foi não? Foi não? Foi boa de... Chutar mais burra Eu sei Chutar mais burra Então você não quer mais saber de... De Corrinha não? Diga a verdade